Olá, bom dia ou boa tarde, primeiro ano. Hoje, sexta-feira, dia 22 de maio de 2020, nós iremos ter aula de português. Hoje, nós iremos fazer um ditado bem diferente. É o ditado do que é o que é. São charadas que tem aqui nesses envelopes e a gente vai responder as charadas lá nos números do ditado, tá bom? Então, primeiramente, vocês vão fazer o cabeçalho da escola no caderno de aula. Pega aí o caderno de aula, faça o cabeçalho da escola, Centro Educacional Líbano Brasileiro, data 22 de 5 de 2020, tia Alessandra, aluno ou aluna, o nome de vocês, em aula. Embaixo do cabeçalho, vocês vão copiar o número 1, ditado o que é o que é. Embaixo do número 1, vocês vão colocar os números de 1 até 10. Pulando linha, tá? Pode colocar do lado os números e pode colocar um embaixo do outro. Então, agora eu vou pegar o meu baldinho, surpresa aqui, e a cor que eu tirar daqui de dentro é a cor do envelope que nós vamos abrir, para ler a charada, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro envelope, rosa. Então, a gente vai abrir a charada do envelope, rosa. Vamos ver? Fruta, verde por fora, verde por dentro e tem um grande caroço marrom no meio. Como é o nome da fruta, que é verde por fora, verde por dentro e tem um caroço grande marrom por dentro? Isso mesmo, acertou quem falou? Abacate. Então, no número 1, vocês vão escrever abacate. Vamos para o nosso baldinho. Próxima. Próximo envelope. Amarelo. Então, vamos aqui no amarelo. Ver qual é a charada. Objeto que o Aladim usa para voar. Como se dá o nome daquele objeto que lá no filme do Aladim, ele sobe em cima para voar? Isso mesmo, tapete. Então, no número 2, vocês vão escrever tapete. Próximo envelope. É o roxo. Vamos ler a charada. Complete a frase. Vários jogadores formam um... Como é que se dá o nome? Quando se junta vários jogadores? Um... Ti-me. Então, no número 3, vocês vão escrever... Ti-me. Ti do tatu. Me do mamão. Ti e o me. Próximo envelope. Vamos abrir. Preto. Vamos ver a charada. Calçado social feito de couro. Como é que é o nome daquele calçado social bonito que nós usamos para passear e é feito de couro? Isso mesmo. Sapato. Então, no número 4, vocês vão escrever sapato. Sado, sabia. Pado, papai. E todo, tatu. Próximo envelope. Verde fluorescente. Está aqui. Vamos ler a charada. Uso na cabeça quando está muito frio e geralmente é feita de lã. O que é que nós usamos na cabeça quando está muito frio para esquentar as orelhinhas? Isso mesmo. Tô, cá. Número 5. Tô, u, cá. Todo, tatu. U, sozinho. E cá. Tô, cá. Próximo envelope. Laranja. Vamos ver. Charada. Complete a frase. A aranha constrói sua própria... O que que a aranha constrói? Sua própria teia. Então, no número 6, vocês vão escrever T e A. O T do tatu, o I sozinho e o A. T e A. Muito bem. Próximo envelope. Amarelo. Aqui, ó. Amarelo. Vamos ler a charada. Complete. A irmã da minha mãe é minha... A irmã da mamãe é nossa tia. Número 7. Tia. O T do tatu e o A sozinho. Tia. Próximo envelope. Vermelho. Vamos ler a charada. Alimento retirado da vaca que bebemos no café da manhã. Como é que é o nome daquele alimento retirado da vaca? É um líquido branquinho. Isso mesmo. Leite. Então, no número 8, vocês vão escrever L e T. L da Laila e, sozinho, T do tatu. Leite. Próximo envelope. Verde. Vamos lá. O que o juiz usa para apitar o jogo? Como é que é o nome daquele objeto que o juiz usa para apitar o jogo? Muito bem. Acertou. Quem falou? Apito. A sozinho. P do papai. T do tatu. Apito. Último envelope. Marrom. Vamos ler a charada? Brinquedo feito de pena e de couro. Como que se dá o nome daquele brinquedinho que é cheio de penas coloridas e embaixo tem uma bolinha de couro? Isso mesmo. Pé, té, cá. Número 10. Pé do papai. T do tatu. Cá do cacau. Pé, té, cá. Muito bem. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Um beijo para vocês e tchau, tchau.